Uma voz de alto alto, tipo... Ou algo assim? É isso que você quer dizer? Eu não posso dizer isso Você pode pegar o seu dedo e gritar Como isso? Tipo Tipo assim? Isso é o que eu estou tentando fazer? Que isso mano? Caralho, os caras estão tentando O iriri nunca foi tão grande rapaz O iriri nunca foi tão grande Os caras tentaram fazer, eu fazer